Papai, papai, eu tenho um balão Você tinha um balão? Oh, não Vou brincar com meu cubo mágico Vai não, quem vai brincar com o cubo mágico sou eu Devolve Vou brincar com o meu cocô Vai nada, quem vai brincar com o cocô sou eu Vou não, esse eu quero não, toma Ah, esse você não quer, né? Vou brincar com meu violão Vai não, quem vai brincar com o violão sou eu Vou brincar com meu spinner de pop-it Vai não, quem vai brincar com o spinner de pop-it sou eu Oxi Vai não, quem vai brincar com o spinner de pop-it sou eu Vai não, quem vai brincar com o spinner de pop-it sou eu